O Paulo já vai responder. Agora, vamos falar de uma coisa muito legal? Muito boa! Silvio, vamos falar de como deixar os cabelos lindos? Porque as mulheres do Brasil e todas, aquelas que já usaram, não trocam nunca mais, Kátia. Lacan Cosméticos, olha só, Kátia. Aqui, ó, SOS Result. Cabelo tá fraco, cabelinho tá quebrado, acabou de passar por uma química que não deu muito certo. Proteína, Kátia, olha só, queratina líquida. Esse é muito, é ótimo. Esse é maravilhoso, reconstrói a fibra, deixa o cabelo mais forte e evita aquele cabelo que fica mole e quebrado. Então, tem que colocar queratina. E é proteção térmica também, né? Tudo, exatamente. Outra coisa muito bacana é que, ó, resgate capilar. Essa tampou, ela vai resgatar aquele cabelo que está na UTI. Aquele cabelinho que tá morrendo, ela reconstrói totalmente o fio. Então, essa é a linha SOS Result, pra você que passou por uma química ou até mesmo que está com o cabelinho frágil, SOS Result. Agora, vem pra cá, meninos que tem o cabelo aí, ó, que quer montar uma pomada, criar um styling diferente. Então, aqui está, ó, a linha Styling Hair. Esse aqui é o modelador de cachos, pra você que tem cabelos cacheados, cabelo que tem o volume, vai domar o cabelo. Principalmente agora nessa época de praia, piscina, tem que passar um protetor no cabelo. Além dele proteger a fibra, ele vai domar os seus cachos, deixá-los com harmonia, bem penteado e um cabelo bonito. E aqui é a nossa linha de pomadas e cera, Kátia. Cera pode ser usado para os homens, para modelar os cabelos curtinhos, até mesmo para os rapazes ou as meninas, pode utilizar todo tipo de pomada da linha Styling Hair. Tem uma pra cada tipo de cabelo. Tem o penteado sublime, tem um penteado mais forte, enfim, tem cada uma pra um tipo de fixação e um tipo de styling que você cria no seu cabelo. Agora, bom lembrar, gente, quando a gente fala em Lacan, a gente fala nessa oportunidade, você viu, para homens, para mulheres, para a família inteirinha. E o legal é que a Lacan tem uma infinidade de produtos, cada um com um tratamento específico, para uma época específica, por exemplo, daqui a pouco começa... Para um tipo de cabelo. Também, começa o verão, né? Agora já, né, Kátia? E aí você vai para a piscina, vai para o mar, isso acaba danificando o seu cabelo. Então, tem o tratamento certinho para você na Lacan, acesse o site, se você tiver com dificuldade de encontrar na sua região produtos Lacan, converse com o gerente antes, né, lá da loja que você compra, mas se não adiantar, no site você vê o endereço das lojas físicas, que você vai pessoalmente e compra a Lacan, e das lojas também virtuais, que você compra os produtos Lacan e te entregam em casa. No Brasil todo pode ter Lacan. Você que tem cabelo colorido ou é loira, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, BB Cream, maravilhoso, a Kátia pode usar também, porque é o tipo de cabelo da Kátia, excelente. Caviar, olha, tem tanta coisa que nós vamos passar o dia todo falando aqui. Agora, o bom é justamente isso, só que Lacan tem uma grande infinidade de produtos com extrema qualidade, mas com preço justo. Então, acesse o site, conheça, lacan.com.br, você vai ficar fuck nem a gente, aproveite aí. Arrasou, beijo. Beijo, beijo, até já. Voltando com o Dr. Paulo, que é geriatra, nós estamos falando sobre doença.